Oi gente, tudo bem? Hoje a gente tá aqui na Turre Angela pra fazer o nosso arvendamento de juramento do casamento. Tá eu aqui e Douglas. A gente tá aqui, a gente vai fazer, trouxe todos os documentos que eles pediram, né? E a gente vai, tá indo agora pegar um ônibus. Tá frio e rola e tá chovendo, agora deu uma parada. Foi granizo. Foi granizo mesmo, caiu do céu. Uma bolinha vitinha, hein? Mas agora já passou. Então a gente tá indo levar os documentos que eles pediram, com muita fé, que vai dar tudo certo. Que a gente vai conseguir agendar o nosso juramento. Depois, o juramento, a gente conta oito dias pra fazer, assinar os documentos, é isso? Pra fazer o casamento. Pra fazer o casamento no civil. Tudo no civil, gente. Só civil, coisa bem simples mesmo. E aí, como eu tô inscrito no município, né? Agora eu sou um cidadão brasileiro, cadastrado como residente, a gente pode casar e o casamento é gratuito. Não temos que pagar 1.400 euros. E não temos que pagar 150 euros se a gente estivesse fora de Roma, né? Em outros municípios vizinhos aqui, paga 150. E alguns municípios sobram 150 de cada. Quando nenhum dos dois é residente. E no nosso caso vai ser free, porque eu consegui fazer o Anágrase. Depois de muita discussão, de quem acompanhou sabe. Mas não chegou, vamos lá.